Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao PreservarCast, o podcast do Preservar Vida. Aqui vai ser um lugar de conversa descontraída e sincera sobre tudo o que vocês querem e precisam saber sobre preservação da fertilidade e congelamento de óvulo. Meu nome é Mariana Gonçalves, eu sou embriologista e naturalmente entusiasmada com o mundo da reprodução assistida. Vou estar com vocês em todos os momentos desse bate-papo e dividindo o conhecimento dos nossos convidados. Se você conhece alguém, alguma mulher que tenha curiosidade sobre esses assuntos, já salva esse conteúdo, curte, compartilha, comenta e vem com a gente. Vamos embora conversar? Bem, quem está aqui comigo hoje é o Dr. Cássio Sartório. Um prazer tê-lo aqui com você. Dr. Cássio é médico especialista em reprodução assistida, ginecologista do Hospital Federal de Bom Sucesso e também meu colega no Vida Centro de Fertilidade. Muito bem-vindo ao PreservarCast. Muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com você. Vamos lá, Dr. Cássio. Assim, para dar uma descontraída, em um minutinho, quem é Dr. Cássio Sartório e como ele se encantou, assim como eu, e chegou no universo da reprodução assistida? Bem, essa é uma história longa. Quero saber. Essa história longa começou muito, muito tempo atrás. Eu, na verdade, quando me pensava assim, em fazer o que eu vou ser quando crescer, naquela época de criança, estava começando a história da Dolly, dessa história da reprodução toda. E aí eu pensei, cara, eu quero trabalhar com isso. E aí, o que aconteceu? Eu vi como eu poderia trabalhar com a área de reprodução. Não sabia ainda se ia ser humano, se ia ser animal, o que eu ia fazer. E aí, então, eu comecei a analisar as possibilidades, se eu ia trabalhar com veterinária, se eu ia trabalhar ser biomédico, que nem você, trabalhar no laboratório, bióloga e biomédicos. É, eu estava na dúvida se eu ia fazer medicina. Eu decidi fazer medicina, porque eu achei que ia ser mais interessante trabalhar com pessoas. Aí eu fiz medicina, fiz toda a graduação, sou formado pela FRJ, fiz a residência médica de ginecologia obstetra, porque para você trabalhar com reprodução, você fazia gineco ou fazia uro. Aí, geralmente, o pessoal faz mais ginecologia para trabalhar com reprodução. Fiz ginecologia, me especializei, fiz residência médica em reprodução humana na USP, lá de Ribeirão Preto. E hoje estou aqui, trabalhando no Vida. No Vida, e conversando comigo. E conversando nesse maravilhoso cast. Muito legal. Então, você decidiu a reprodução assistida antes de entrar na faculdade. Antes de entrar na faculdade. Muito antes de entrar na faculdade. Aquela história assim, o que você quer ser arqueólogo, quer ser policial? Eu falei, não, quero trabalhar com reprodução. Eu quero reprodução assistida. Qual o caminho que eu faço para eu chegar lá? Exatamente. Foi por aí. Legal. Muito legal. Bem, a gente achou que você era uma pessoa ideal para conversar sobre um assunto delicado, porém também muito importante. Vamos falar hoje sobre o congelamento oncológico. E você, como um médico, com a sua vasta experiência e também o lado carinhoso, que eu não posso mentir. Eu não posso mentir, que eu adoro essa convivência. Então, ninguém mais apropriado para conversar sobre isso, com uma empatia e também a devida atenção que esses pacientes oncológicos precisam. Então, vamos conversar. Diante desse primeiro diagnóstico, um diagnóstico difícil, que o paciente recebeu, né? Virei um paciente oncológico. Quando que eu vou começar o tratamento? Na verdade, assim, o nosso papel da reprodução é principalmente não atrapalhar o paciente. A primeira ideia que nós temos é o mais importante é o tratamento do câncer da paciente. Então, a gente tem que tentar encaixar o nosso tratamento no tempo que o oncologista nos dá, entendeu? Então, assim, quando o paciente vem referenciada para a gente, muitas vezes, assim, o primeiro contato dessa paciente, ela vai procurar um oncologista ou procurou um clínico que indicou um oncologista para ela. E já há alguns anos existe uma orientação até da Sociedade Americana de Oncologia de que quando o paciente chega em idade fértil, que não tem filho e vai ter que passar por um tratamento oncológico, fazer uma quimioterapia, alguma coisa, esse especialista tem que orientar essa paciente o lado reprodutivo dela, porque muitas drogas utilizadas no tratamento do câncer são esterilizantes, podem causar menopausa precoce, podem causar esterilidade masculina. Então, esses especialistas, quando se deparam em uma situação que nem essa, eles orientam essa paciente a procurar uma ajuda. A gente, lá na clínica, não sei se você sabe, a gente faz parte de um grupo internacional de oncofertilidade. E aí, nós temos uma das premissas desse grupo é, chegou uma paciente, se identificou como oncológica, a gente marca essa consulta da paciente para ontem. Se puder, vem hoje, agora, a gente está aqui pronto atendimento, no máximo dia seguinte, a gente está fazendo esse primeiro atendimento dela, analisando o caso dela e tentando começar o tratamento dela imediatamente. Sejam pacientes femininos ou masculinos, a gente tem uma urgência, uma prioridade extrema para esses casos, é isso? Exatamente. A gente tenta encaixar e começar esse paciente o mais rápido possível, porque, assim, a gente tem que colher o material desse paciente para o paciente começar o tratamento dele e a gente não atrasar. Muitas vezes, esse período que a gente precisa para fazer a coleta de material é o período que o paciente tem, ah, está liberando quimioterapia pelo plano de saúde, está fazendo esses trâmites burocráticos, é o tempo que a gente precisa para poder fazer todo o tratamento. E a maioria das vezes, a gente conversa com, a gente tem um tete-a-tete com um oncologista e muitas vezes, sim, a gente vê a estratégia que o oncologista vai ter e a gente consegue a liberação para poder fazer o tratamento dessa paciente nesse período que o oncologista dá para a gente. É isso que eu ia perguntar. Esse diálogo, ele existe, obrigatoriamente. Sim, sempre. Depois do diagnóstico, independente do centro de fertilidade que esse paciente escolha ter, o oncologista conversa sobre esse tempo de tratamento, tudo isso. A gente sempre procura o oncologista, entendeu? Porque é interessante o oncologista saber o que a gente vai fazer, que alguns não sabem, podem até saber que tem de cá, mas não sabem exatamente como é que é o processo e é para a gente saber também qual é a programação que esse oncologista tem com esse paciente. Porque, assim, o mais importante, sempre falo, é o tratamento oncológico, que a paciente fica curada, entendeu? O primeiro objetivo é o tratamento oncológico. E aí, me corrija se eu estiver errada. Então, o médico Fertileuta ou especialista em reprodução assistida, ele vai pensar em uma aba da vida do paciente que, naquele momento, ele não tem cabeça para pensar. É. Então, é mais ou menos por aí? Exatamente. O paciente está preocupado com outras coisas, na verdade. Ele cai, assim, o diagnóstico de câncer geralmente cai com um peso e, muitas vezes, é a preocupação principal da paciente. E nossa preocupação também, entendeu? E a gente tenta encaixar o nosso tratamento para trazer o mínimo de transtorno possível para esse paciente. Para ser mais uma preocupação. Para ser mais uma preocupação, entendeu? Então, a gente tenta encaixar, a gente tenta, assim, bypassar. Quero que a paciente chegue lá, faz o que tem que fazer com a gente, mínimo de atropelamento na vida dela e... Por isso, a urgência também. Por isso, a urgência. Pronto. E esses hormônios que a gente vai utilizar, a gente falou um pouquinho aí sobre tratamento, mas os hormônios que são utilizados para preservação, para o congelamento, por exemplo, de óvulos, eles podem piorar a gravidade desse câncer? Na verdade, sim. Tem diversos tipos de câncer. Todo tecido que a gente tem pode virar um câncer de algum tipo. Tem tecidos que são responsivos hormônios, como, principalmente, câncer de mama. Vamos botar assim. Então, sempre que tem algum câncer que é responsivo hormônio, que pode se desenvolver, piorar com o uso de hormônio, a gente tem estratégias também para cercar isso e não deixar isso acontecer. Entendeu? Então, assim, a depender do tipo de hormônio, a depender do tipo de tratamento que a paciente vai fazer, a gente tem estratégias diferentes que a gente vai utilizar para também, assim, não deixar a doença piorar. Entendeu? Nossa intenção, como te falei, é ser o mínimo invasivo possível e o mais rápido possível. Então, o paciente foi identificado o câncer tal. O que é o câncer? Como é que é esse tratamento? É isso? Então, tá. Então, a gente vai tratar assim, assim, assado. Vamos utilizar substâncias, outras medicações para evitar aumento de hormônio, para não piorar a doença e a gente vai tratando, traçando as estratégias de acordo com o que as coisas vão aparecendo. E, por exemplo, se for um câncer que seja hormônio-dependente, poderia acontecer de dar a indicação ser uma indução mais branda? Na verdade, assim, as doenças hormônio-dependentes, os cânceres hormônio-dependentes, a gente tem medicações que a gente utiliza, inclusive medicações que são utilizadas no tratamento de câncer. A gente tem algumas medicações que também a gente pode utilizar durante o tratamento da reprodução para não deixar os hormônios subirem. Ela vai ter uma dose mais, mais, assim, um pouco... A dose... O que a gente utiliza de hormônio também não é grande dosagem. É, vamos dizer assim, é o fisiológico um pouquinho acima do que é o normal que a paciente tem. E a gente utiliza as outras medicações que inibem o aumento dos outros hormônios, dos hormônios naturais, para evitar de que esses hormônios que ela produziria naturalmente atrapalhem o câncer. Então, a gente consegue fazer uma indução dela, fazer com que ela produza uma quantidade maior de óvulos e, com isso, a gente capta esses óvulos antes de dar qualquer coisa ruim para o paciente. É um período também muito curto de tratamento. São 10 dias de medicação, 10, 11 dias e resolvido a vida dela. E existe algum caso em que, diante desse diagnóstico, não é recomendado a indução? É, existem alguns tipos de câncer que, infelizmente, a gente não pode fazer indução, tá? O principal câncer que a gente não pode fazer indução é quando é um câncer de ovário. Porque, infelizmente, as medicações que a gente utiliza são exatamente os hormônios que estimulam o ovário. Nesse caso, a gente tem estratégias também que a gente pode oferecer para esses pacientes. Uma coisa que está muito em desenvolvimento hoje em dia é o congelamento de tecido ovariano. Então, essa paciente que já tem um câncer, muitas vezes vai ter que tirar esse ovário que está comprometido. No que ela retira o ovário doente, a gente aproveita que ela tirou o ovário e faz pequenas fatias, pequenos slices do tecido ovariano, da parte do ovário que tem os óvulos. E esse pequeno pedacinho de ovário a gente congela para, no futuro, utilizar, fazer maturação em vitro de óvulo. A gente retira os óvulos do tecido e faz amadurecimento desses óvulos em laboratório. A gente tem estratégias para ajudar nesse caso também. Tá. Esse seria o principal caso em que a paciente não deveria ser estimulada hormonalmente diante do diagnóstico oncológico. Exatamente. Mas a gente pode falar que, num universo de, infelizmente, muitas questões oncológicas, a gente tem uma baixa incidência de situações que a gente não pode indicar. Na maioria, eu posso indicar e posso preservar a fertilidade desse paciente, é certo? Mais de 90% das vezes a gente tem como fazer indução de forma segura para paciente, sem complicar nada para o tratamento oncológico dela e de uma forma extremamente ligeira a gente consegue fazer esses tratamentos. E devolver a paciente para fazer o tratamento oncológico, assim, como eu te falei, em coisa de 12, 14 dias, a gente devolve a paciente para fazer o tratamento oncológico dela. A gente tem uma série de protocolos, a gente chama de protocolos de urgência, que dependendo da fase que a paciente está, a gente pode começar a medicação de uma forma ou de outra para ajudar a coletar esses óvulos o mais rápido possível. A gente não precisa esperar aquele tradicional período menstrual para começar. A gente pode começar o tratamento em qualquer momento do ciclo menstrual. Vocês podem utilizar outras medicações que agilizem esse processo de indução. Exatamente. Tá. E uma dúvida. Vamos supor que o paciente já tenha começado um tratamento, que tenha, por algum motivo, já comecei a minha quimioterapia ou a minha radioterapia. Ainda assim, é possível fazer alguma preservação de fertilidade? É, na verdade, já pegamos uma situação um pouquinho mais complicada, né? Porque o quimioterapia, dependendo, assim, tem diversos quimioterapias, diversos tipos de medicações que podem ser feitas. Alguns têm um poder maior de esterilizante e outros menos. A gente sabe que, independente do tipo de quimioterápico, essa paciente, depois que passa por uma quimioterapia, já vai ter uma diminuição da capacidade reprodutiva no quesito qualidade do óvulo. A qualidade do óvulo, muitas vezes, a gente fala que é associada à idade da mulher, mas o fato de ela ter passado por uma quimioterapia, você aumenta o dano ao DNA dos óvulos e, com isso, você diminui taxa de fertilização, diminui chance de gravidez e aumenta um pouquinho a taxa de abortamento. O cultivo embrionário também pode ser prejudicado nesse desenvolvimento embrionário, na verdade. Pode ser prejudicado. Desenvolvimento embrionário pode ser prejudicado. Mas, assim, é aquela situação. Nós temos essa paciente que já passou a quimioterapia, não tem como reverter isso, entendeu? E essa paciente, muitas vezes, também corre risco de, no futuro, acabar entrando na menopausa. Mesmo que ela tenha voltado a menstruar depois da quimioterapia, ela pode, eventualmente, entrar na menopausa um pouco mais cedo por causa da quimioterapia. Então, assim, como a gente não pode voltar ao passado, a gente trabalha com o que a gente tem. Entendeu? Se a paciente chegou para a gente, já passou por quimioterapia e tudo mais, não tem previsão de... não tem parceiro, não tem previsão de engravidar ou não pode engravidar por causa da continuação do tratamento oncológico, a gente vai, congela o que a gente consegue, o que a gente conseguir congelar, a gente preserva, para assim que ela puder ser liberada para engravidar, a gente vai e faz o tratamento para ela conseguir engravidar. Entendeu? Então, a gente trabalha com o que a gente tem. Com certeza. Alguma coisa é melhor do que nada, né? Exatamente. Alguma coisa é melhor do que nada. Ainda mais nesse caso. Seja antes ou durante, então, mesmo que a gente tenha um ambiente que possa estar comprometido pela questão oncológica, ter essa preservação, ter a dúvida se isso vai dar certo, é melhor do que não ter essa possibilidade. Exatamente. E a gente fala também que muitas vezes quando o oncologista encaminha a paciente para a gente, é porque ele também acredita que a paciente vai ser curada. A gente fala muito isso. Porque, assim, graças a Deus a oncologia tem avançado demais na medicina. E muitos dos cânceres que são diagnosticados hoje, a maioria dessas pacientes acabam em cura, conseguem resolver a doença. Então, assim, quando o oncologista encaminha para a gente, é porque ele sabe que essa paciente tem um futuro. Entendeu? E isso também mexe com o psicólogo da paciente. O paciente sabe que ela está passando por isso, mas que vai ficar curada, que vai se resolver. E tem que pensar lá na frente, os filhos que ela vai ter depois disso, porque ela vai criar essas crianças também. Sim. Ela também tem que ter qualidade de vida. Tem que ter qualidade de vida. É. E eu acho que esse lugar da paciente chegar para o especialista de reprodução assistida é um lugar de muita esperança também, né? Sim. É esperança não só do médico que indicou ela para ali, mas daquele médico acalmar ela. E se ela não está conseguindo pensar lá na frente, a gente está fazendo isso por ela. A gente está mostrando para ela que, assim, a vida vai continuar depois do câncer. Vai continuar depois do câncer. Exatamente. Isso é muito legal. Essa é a parte... É a parte importante. Essa é a parte empática que a gente gosta de ver, né? Sem dúvida. Bem, pela minha experiência dentro do laboratório, também eu posso falar que a incidência dessas pacientes quando voltam, ela acontece cada vez mais, né? Sim. A gente pega uma ficha de congelamento que a paciente congelou por motivo oncológico para descongelar e fazer um tratamento. E não tem motivo melhor e de mais felicidade do que, bem, essa sensação de que a vida está continuando. A vida continua. E o que a gente pode falar das questões mais atuais? O que tem de mais revolucionário ou de mais novo? As últimas atualizações sobre congelamento oncológico. O que você poderia trazer para a gente nesse sentido? Pô, isso é uma área grande também. É um desafio também. Isso aí é... Todo dia saem artigos novos, saem estudos novos. E eu sei que você gosta muito dessa área. Eu gosto muito dessa área de pesquisa. Entendeu? Na verdade, assim, a gente tenta... Eles... Assim, tem muitos artigos que mostram... Tentam diminuir os danos dos quimioterápicos aos ovários. Não só desenvolvimento de novas medicações oncológicas, mas também desenvolvimento de medicações protetivas para o ovário. E isso, dos dois lados, cada vez estão saindo novos estudos, novas promessas. Entendeu? E, assim, atualmente o que a gente faz muito é o uso de uma medicação que deixa o ovário um pouquinho mais em dormência, que é um análogo agonista, para quando ela fazer o quimioterápico não ter tanto dano ao ovário. Seria uma medida protetiva. Uma medida protetiva que já é muito utilizado isso. Tem surgido novas substâncias que atuam ainda mais precoces diretamente no ovário, bloqueando o desenvolvimento do folículo, ainda... O folículo de primordiais bem precoces, que também tem se mostrado muito benéfico para essas pacientes. Eu acredito que, nos próximos anos, a gente vai começar a ouvir muito sobre a utilização dessas medicações. A parte do congelamento de tecido ovariano também tem crescido exponencialmente. A gente tem, atualmente, mais de 700 crianças nascidas através dessa técnica. Ainda é considerada uma técnica experimental. Isso que eu ia falar. No Brasil ainda é considerado um pouco experimental, né? Mas a gente tem uma incidência grande, mundial... Mundial. Desse congelamento de tecido ovariano e, posterior, a implementação, né? Isso. Aí, esse tecido ovariano, depois de congelado, ele pode ser transferido de volta. Em alguns casos, você pode pegar esse tecido ovariano e transferir de volta para a paciente, para essa paciente voltar a ciclar, voltar a ter chance naturalmente de tentar engravidar. Ah, ela pode, depois, então, tentar fisiologicamente uma gravidez. Exatamente. Você reimplanta, você pega esse tecido que você tirou e reimplanta lá na posição. No caso, assim, de câncer de ovário, que eu até falei, essa é uma situação que você não pode fazer, porque você tem o risco de ter célula doente. Entendeu? Aí, no caso... Aí, ele poderia correr o risco de uma nova incidência ovariana. Nova incidência ovariana, porque você está levando um tecido que não recebeu quimioterápico... Ah, para o mesmo lugar. Para o mesmo lugar, onde ele pode desenvolver novamente a doença. E qual seria a opção, nesse caso? Aí, nesse caso, você pega o tecido e faz o cultivo dos óvulos que tem nesse tecido, que um pedacinho de tecido ovariano tem milhares de óvulos. Então, pode ser... O que está se desenvolvendo também é o cultivo desses óvulos no laboratório, o desenvolvimento desses folículos primordiais no laboratório, para, então, você pegar esses óvulos que foram amadurecidos no laboratório, fertilizar e fazer a transferência... Ah, então a gente entraria com a maturação in vitro... Maturação in vitro. Para depois trabalhar com esse óvulo maduro, da mesma forma que a gente trabalha com o óvulo coletado em função folicular, por exemplo. Com uma fibra normal. Ah, entendi. E tem, assim, uma gama de outras coisas. Tem desde criação de gametas a partir de célula-tronco. Tem uma série de outras pesquisas que estão se desenvolvendo aí, que eu acho que, assim, os próximos 15, 20 anos, a gente vai ter muita novidade, muita coisa legal surgindo aí. E, mas, assim, o que a gente tem que pensar também é o que a gente pode fazer agora, que é o principal. Agora, eu ia falar isso. Então, apesar de já termos uma conduta muito estabelecida sobre o congelamento oncológico, você ainda acha que é uma área promissora, que tem muita coisa para evoluir? Tem muita coisa para evoluir. Então, a gente pode trazer ainda mais esperança para esses pacientes oncológicos. Sem dúvida nenhuma. Eu acho que, assim, um dos grandes desafios que nós temos hoje em dia, também da parte oncológica, é com câncer de criança. Porque, muitas vezes, a criança não entrou ainda em época de menacme, não começou a menstruar, não tem como estimular o ovário dessa criança. E já tem estudos mostrando sobre congelamento do tecido ovariano, tanto para meninas quanto para meninos, no caso, congelamento do tecido testicular, para depois que curar o câncer, devolver o tecido saudável para essas crianças. E aí, essa criança não tem o risco de uma falência ovariana ou de ter uma falência testicular a longo prazo, entendeu? Então, essa parte do tecido está sendo muito desenvolvida, especialmente para essa parte de câncer infantil. Mas isso aí está todo vapor no mundo. Tem muita coisa. Tem muita coisa. Bem, eu gosto dessa parte de esperança. Sem dúvida nenhuma. Então, ninguém melhor que você para falar e para demonstrar essa parte boa do congelamento oncológico, né? Diante de um cenário, então, triste, não deixa de ser, né? Porque a gente nunca quer ter esse diagnóstico. Sem dúvida nenhuma. A gente pode levantar aí uma bandeira, não só de esperança, mas como de ânimo, né? E levantar aí esse astral do paciente para pensar lá depois, na sucessão desse tratamento. A vida continua. A vida continua. Muito legal. Obrigada, doutor Cassio. Adorei esse bate-pavo. Muito obrigado pelo convite. Eu sou suspeita, porque eu adoro conversar com você. Então, quero te agradecer por todo o conhecimento compartilhado. Foi um prazer. Muito obrigado, Mária. Agradeço a todo mundo, a equipe. Obrigado à equipe do Vida. Obrigado a toda a produção. Estou à disposição, quando vocês precisarem. Nosso podcast é todo vapor. Gente, esse então foi mais um episódio do nosso podcast. Podcast Preservar Cast. Bem, se você conhece alguém que tem interesse nesse assunto, que está passando por esse momento difícil do diagnóstico oncológico, encaminhe esse vídeo, curte, comenta, compartilha, para que essa informação chegue a cada vez mais gente e que possa ajudar outras pessoas. Todos os nossos canais estão disponíveis também, para vocês terem acesso, tanto no nosso canal do YouTube, quanto no nosso Instagram, arroba Preservar a Vida. É isso. Ficamos por aqui. Até o próximo episódio. Tchau, tchau. Música